Oi gente, bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o passo a passo da modelagem da costura desse modelo de vestido que tá aí na telinha pra vocês. Então aqui, sem demora, vamos começar a traçar o modelo que tem basicamente o seu foco na parte superior. A parte de baixo, você pode trabalhar com a saia godê, com a saia vazia, saia reta, short, calça. Enfim, você pode encaixar qualquer modelo embaixo pra compor a sua peça. E a gente vai focar mais na parte de cima. Então a gente vai começar aqui, vou dar uma margem do papel e eu vou colocar aqui a quarta parte do meu busto, ou seja, total dividido por quatro. Eu vou colocar só um centímetro de folga pra não ficar tão ajustado e a altura do ponto mais alto do ombro até a cintura, na direção do umbigo. Vou marcar sete centímetros só pra poder me orientar aqui na largura do meu ombro, que é de onze. Eu vou marcar aqui o meio desse ombro, esquadrando aqui pra baixo, eu vou colocar a altura de busto, que é do ponto mais alto do ombro até o mamilo. Desse ponto aqui, eu vou traçar pra cima cinco centímetros. E acima dessa medida que eu vou marcar o que vai ser a parte mais alta que vai encaixar a minha alcinha. Tá? Então eu não posso ultrapassar esse limite aqui porque é como se fosse o meu seio aqui nesse raio. Dessa vez eu quero um decote mais profundo, eu vou colocar aqui no centro frente a altura do decote que eu quero. Eu botei 25 centímetros. Esse decote sim, ele pode vir na direção ou abaixo aqui do mamilo, né? Meu ponto tá aqui. E eu quero, na verdade, 10 centímetros acima desse ponto da altura de busto, que é minha peça vaga. Eu pego aqui uma curva, eu vou fazer como se fosse aqui uma meia lua, um decote princesa. Tá? Vai ficar um coraçãozinho aqui no meio. Aqui eu vou determinar a altura da minha cava. Circunferência do braço, ali na altura da axila, dá uma folguinha de 2 centímetros. E você marca aqui a metade desse valor. Aí aqui eu venho e completo essa volta. A minha cava, ela ficou mais alta do que o decote. É importante você marcar aqui quem é o centro frente, pra na hora de posicionar no tecido, na dobra, você não colocar a lateral e confundir lateral com centro frente. Aqui na minha cintura eu vou marcar exatamente o valor da quarta parte da minha cintura. E com uma leve curva eu marco lá em cima. Ah, tem um detalhe aqui. Eu quero marcar esse meio aqui. Eu quero dividir esse meio. Vou marcar aqui o meio disso tudo. Ignora essa marcação aqui, tá? Eu vou marcar aqui o meio disso tudo. Marquei o meio, vou jogar 1 centímetro pra cada lado. Pra posicionar aqui uma pence, tá? Pra gente fazer um recortezinho princesa. E aqui esquadrando eu vou subir 12 centímetros. Aí eu faço aqui a minha pence, porque aí eu tenho um canal de abertura aqui pro meu recorte. Vou subir aqui fazendo uma meia lua. Bem no topo aqui, ó, na direção que eu subi. Bem aqui na direção onde eu marquei o meu decote e parei. Eu faço uma meia lua vindo de encontro ao centro da pence. Vou abrir também aqui em cima 1 centímetro pra cada lado. Senão eu não vou ter esse 3D na hora que eu fechar. Vai ficar reto. E a ideia é que faça o formato aqui ovalado. Então eu vou subir reto aqui e fecho a pence de cabeça pra baixo agora. Então eu tenho uma pence em cima e uma pence embaixo, que eu vou eliminar do meu molde. Tá? A gente vai costurar essa banda aqui nessa banda aqui. Todo esse meio da pence a gente vai eliminar. Tá? E agora eu vou só ajustar a medida da minha cintura aqui embaixo. Então, ó, do início da pence pra cá eu tenho 10. A minha cintura, quarta parte, é 17. Então, do final da pence pra lá, porque esse meio eu vou ignorar, eu vou completar do que falta da minha cintura. Agora sim eu marco uma leve curva lá pra cima, até ali na cava. Pronto. Então aqui eu tenho centro, frente, dobra do tecido. Eu vou cortar essa peça 4 vezes. Aqui eu tenho frente e lateral. Vou cortar essa peça. Você pode cortar na dobra, tá? Uma vez na dobra aqui, ó, seguir reto. Ou você pode cortar 4 vezes e deixar uma costura aqui no centro. Fica a seu critério. Mas na lateral tem que ser 4 vezes. Tá? Todas elas aqui, seguindo o fio reto. Vou me guiar aqui pela margem do papel. Fio reto, fio reto. Bom, daqui pra cima é o que diz respeito ao que vai ser a minha alça, né? Então daqui até chegar no ombro eu tenho essa medida. E daqui do ombro pro outro lado é o que vai fazer, completar, pra ligar a peça da frente e a peça das costas. Então a minha alça aqui, ela tem 15cm pra frente. Vou deixar anotado aqui, só pra eu não esquecer. Pra fazer a peça de trás, eu vou iniciar com o mesmo retângulo inicial que eu fiz aqui na frente. Com a mesma folga de 1cm. Pronto. Aqui eu tenho já a ligação pras costas. Então, aqui sim na minha lateral, essa lateral, ela tem que casar com a lateral das costas na hora da costura. Então eu vou dar continuidade nessa altura aqui. A minha peça da frente, eu vou deixar ela um pouquinho mais baixa do que a peça das costas. Então eu não vou vir reto, tá? Eu vou vir dando uma leve queda, que é o que naturalmente acontece no nosso corpo mesmo. Então eu vou fazer assim. Vou fazer também aqui uma divisão aqui no meio. Então eu vou dividir aqui. Vou esquadrar aqui pra cima. Só que aqui eu vou fazer uma divisão básica, só pra gente ter uma costura aqui e dar uma ajustada. Vou tirar aqui 1cm pra cada lado, tá? Aqui vai ser uma pence de ajuste. Mas eu não vou fechar como se fosse uma pence. Eu vou eliminar esse meio também aqui de dentro do meu molde. Vou cortar o meu molde aqui, ó, nessa linha das laterais dessa pence. Eu não vou fechar uma pence, eu vou separar e costurar essas peças. Tá? Agora eu preciso ajustar também a minha cintura. Então eu vou começar aqui do centro pra cá. Eu tenho 10 também. Então do final da minha pence pra cá eu tenho que completar. E aí eu faço também uma leve curva, né? Porque a nossa lateral do corpo, ela não é reta. Senão fica um papo de tecido. Aqui na frente eu vou acrescentar 1cm de folga para o zíper. Então aqui é esquadrada, retinho mesmo. 1cm. Então aqui a gente tem o zíper. E aqui em cima eu vou colocar um elástico. Tá? Então a minha peça, ela... Aqui eu tomei o final. Então eu vou acrescentar. Se eu vou dobrar alguma coisa aqui, eu tenho que acrescentar aqui em cima. Vou colocar aqui 1,5cm pra dobra do meu elástico. Então eu vou subindo aqui. Essa peça aqui. Costas centrais. Vou cortar 4 vezes. Costas laterais 4 vezes também. Tá? Tudo no fio reto. Aqui o fio reto. Fio reto. Aí agora eu vou somar aqui também o que vai ser a parte das costas, né? Eu tenho aqui no caso 21cm aqui de distância do centro costas pro meu ombro. Então eu vou somar 21 com 15. Eu tenho 36cm. Claro que isso aqui a gente vai ajustar depois na hora da prova. Não significa que vai ser o resultado final. Talvez isso aqui fique um pouquinho largo. Mas eu vou fazer um retângulo, tá? E vou franzir nas duas partes pra no ombro ficar mais aberto. Então eu vou fazer aqui pra alça um retângulo de 36cm de comprimento, né? Que é pra poder chegar de uma peça a outra e cobrir o ombro. E a largura eu vou definir qualquer uma. Eu vou fazer uma largura de 8cm. Sem contar com a bainha, tá? Eu tenho que cortar isso aqui por fora. Então eu já vou acrescentar aqui, ó. Vou colocar 10. Já contando com a folga da bainha. Pronto. Eu vou cortar essa peça aqui duas vezes, né? Porque vai ser uma pra cada ombro, tá? Então aqui eu tenho duas vezes as alças. Aqui é o fio reto. E embaixo, gente, você pode acrescentar, como eu falei, o que você quiser. Saia godê, saia e vazê, short, calça. E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns tutoriais que você pode seguir caso você queira fazer algum desses modelos. Então, ó. Eliminei a minha pence bem no meio. Só que na lateral, que pra cortar essa lateral aqui eu preciso dobrar onde eu vou dobrar na hora da costura. pra poder fazer esse corte aqui da lateral. Pronto. Ele ficou inclinadinho assim, ó. Separo aqui na pence. Lembrando de acrescentar folga de costura, tá? Pra não faltar. E uma dúvida que vocês podem ter é o seguinte. Eu tirando esse meio aqui não vai faltar na largura do meu busto? Não vai, por quê? Primeiro eu deixei um centímetro de folga de vestibilidade. Segundo que no meio das nossas costas é fundo. Então, acaba ficando papinho de tecido mesmo. Então, isso aqui já é uma forma da gente ajustar esse molde, tá? Na anatomia do nosso corpo. Mas pode fazer reto também. Enfim, pra seu critério. Então, pra fazer esse modelo de vestido eu vou utilizar essa viscose aqui que é mais encorpadinha, ó. Perceba que o fundo dela é mais clarinho. E essa aqui chegou lá da Ibirapuera Teixo. Mais outros tipos de tecido que você também pode usar pra esse modelo eu vou deixar lá no blog e o link tá aqui abaixo na descrição. Vou identificar, então, a lateral do meu tecido que vem com essa marcação de fábrica e vou dobrar o meu tecido direito com direito. Agora é só riscar deixando a margem de um centímetro de folga de costura. Agora é só riscar deixando margem de um centímetro de folga de costura em todos os lados que vai ter costura e cortar tudo. Na peça das costas, em cima e no centro costas não precisa de folga de costura porque a gente já marcou no molde. Eu decidi que eu vou fazer uma saia vazer. Então eu vou pegar o molde da saia reta, tá? Que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar linkada aí abaixo pra vocês a estrutura da base da saia. Você pode deixar a sua cintura certinha ou você pode ajustar com a pence depois. Já que a gente vai emendar, vou simplesmente vir aqui e abrir, ó. Bem a olho mesmo. Vou só ajustar aqui o comprimento. Eu quero 55 de comprimento. Vou colocar 57 já, colocando a bainha. Eu preciso tirar essa ponta aqui. Bem a olho mesmo. Eu venho com uma régua curva, olha. Começo reto e depois vai subindo. Aqui não pode fazer bico. Aí eu vou cortar. Uma vez na dobra do tecido pra frente e duas vezes separado pras costas que vai ter o zíper. E aí eu acrescento a mesma folga de zíper que eu deixei na parte de cima. Um e meio. Esse é a máscara que eu deixei aqui na minha cintura. Eu posso ajustar com pence, prega ou franzido. Vou dobrar aqui pra ficar mais fácil. Vou cortar uma tira bem grande. Vai ser aqui a faixa. Eu vou cortar com 10 centímetros. Pra iniciar a confecção do nosso modelo de hoje eu vou posicionar as peças da parte superior do meu vestido centrais e laterais como nós fizemos na modelagem. Agora eu vou começar a unir. Vou começar pelo centro-frente. Perceba que eu tô com a peça externa. Todas as partes da peça externa e também do forro ali. Agora eu peguei uma das laterais e vou unir ali com o centro. Uma costurinha reta. A outra lateral e vou unir também. Vou repetir esse mesmo processo naquela parte lá de cima que é o forro. E aí eu tenho aqui a minha parte superior da frente montada. Aqui agora eu tenho a peça das costas. Ó, costas centrais, costas laterais. Vou unir peça central com peça lateral deixando o centro das costas aberto. Agora eu vou abrir todas as costuras a ferro. É muito importante fazer isso pra poder a sua peça ficar bem assentadinha ficar com um acabamento bem bonito. E aí você vai abrindo de todas as peças que você costurou passa o ferro. E assim ficou o resultado de todas as costuras abertas a ferro. Vou pegar agora um pedaço de elástico vou medir na minha peça até um pouquinho só depois daquela costura de união das peças centrais e laterais. Vou cortar dois pedaços só. Depois eu até reduzi um pouquinho mais pra poder franzir mais essa parte superior. Aqui então eu tenho a peça que vai ser a minha alça barra manga. Vou chulhar aí as partes maiores no overlock. Se você não tiver pode fazer direto uma bainha dupla, tá? Virando duas vezes. Aí aqui eu vou bater uma vez só uma costurinha bem fininha pra fazer o acabamento e depois eu vou passar o ferro também. Tudo isso vai fazer com que as minhas costuras fiquem bem assentadinhas olha, sem enrugar. Ainda nessa peça da alça eu vou franzir as partes menores que eu não costurei. Então faço um franzido bem suave pra dar uma ajustada e dar volume nessa peça. Agora eu vou posicionar direito com direito nas partes onde eu vou aplicar mesmo e depois eu venho com o forro da peça por cima. vou costurar todo o contorno superior com uma costurinha reta e depois fazer vários piques ao longo dessa costura curva. Agora pra esse forro ficar bem no lugar e não ficar saindo pra fora eu vou abrir e eu vou puxar toda a folga de costura que vocês estão vendo aqui embaixo pro lado do meu forro e vou fazer um pesponto bem pequenininho ali rente à borda de montagem. Na parte das costas eu vou colocar direito com direito e vou colocar agora o elástico aquele elástico que eu cortei eu até diminuí um pouquinho olha, porque eu só vou prender ele no centro da peça. Eu vou deixar as duas extremidades livres tá? Eu fiz isso direto no overlock. E aí gente agora a gente vai começar a montar vou colocar direito com direito das peças da frente e das costas superior tá? Ali na lateral. Eu vou abrir a peça das costas e vou encaixar a lateral da frente dentro da lateral das costas vou fazer esse sanduíche aqui porque eu quero que essa costura ela fique toda embutida a nossa peça não vai ter nenhuma costura aparecendo então é um acabamento bem bonito fica tudo limpinho tá? E aí é legal pra quem não tem overlock né? Que não precisa deixar fazer aquele acabamento por fora. Agora eu tô aqui com a minha peça da saia eu fiz uma saia vazia bem simples coloquei direito com direito e costurei as laterais. Agora eu vou fazer um leve franzido aqui na minha cintura porque eu deixei as minhas vendidas maiores né? Lá na modelagem. E aí você pode fazer preguinha enfim, ajustar de outras formas. Agora eu coloco direito com direito tá? E aí vou unir pela cintura com uma costura na reta e no overlock aqui sim eu preciso de um acabamento pra fazer o acabamento final na parte das costas agora a gente vai fazer um chulhado bem aqui no centro das costas tá? Onde vai ter a abertura pro zíper e eu coloquei um zíper invisível que já tem passo a passo ensinando aqui no canal um vídeo só de zíper invisível pode colocar um zíper comum também. E aí eu fechei ali a parte de baixo que ficou aberta abaixo do zíper já passei um chulhado também na barra eu vou virar uma vez só a bainha você pode virar duas vezes também é importante fazer a prova pra medir a altura certinha. Aqui eu cortei uma tira em toda a largura do meu tecido pra poder fazer uma faixa um cintinho se você não quiser não precisa, tá? Mas eu quis fazer o cintinho do mesmo tecido e aí eu costurei em todo o comprimento deixei uma abertura no meio pra poder revirar. Revirei com uma chavinha de fenda e também tô passando ali a ferro tô batendo toda a costura a ferro pra gente deixar essa peça bem esticadinha olha, vê que fica bem amassada, né? Agora eu vou pegar essa argolinha de metal, gente e aí eu vou passar uma pontinha dela por dentro e vou costurar na pontinha. Depois dessa etapa o nosso modelo tá pronto confere só agora o resultado final não deixa de avaliar esse vídeo a sua opinião é muito importante a sua interação é muito importante pra que o nosso vídeo suba pra que o YouTube recomende pra outras pessoas pra gente ter um bom resultado aí nesse tutorial, tá bom, gente? Deixe teu comentário, teu like e passa lá no blog também e nas minhas redes sociais. Beijo! Tchau! 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 Tchau!